Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovânia, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa, final de ano, Deus tem algo tremendo para a sua vida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você. Desde já, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam conhecer o nosso trabalho e ao mesmo tempo receber uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos começar uma série sobre 1 Timóteo. 1 Timóteo é uma das cartas da Bíblia que eu mais gosto. E nós vamos estar atravessando 1 Timóteo juntos aqui, compartilhando a palavra do coração de Deus, ministrada através do seu apóstolo, o apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo. Nós vamos aprender princípios e valores extraordinários da palavra de Deus para mim e para você, tá bom? Então dá um joinha desde já, siga o nosso canal, aperta no sininho e vamos que vamos. Escreva aí nos comentários o que você achou desse vídeo, de onde você está nos assistindo e se conecte conosco através das informações que estão no link de descrição aqui embaixo. Deus tem algo maravilhoso para nós através desse estúdio maravilhoso, estudo maravilhoso, tá bom? Então Paulo começa assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Olha que coisa linda. Ele já começa a nomear aqui. Eu sou Paulo, né? Nós vemos que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo não é qualquer um, é um apóstolo de Jesus Cristo e nós sabemos que Paulo foi um apóstolo gerado fora do tempo. Ele não foi um dos 12 apóstolos que caminhou com Jesus ao longo de três anos da vida e do ministério de Jesus, mas foi um apóstolo chamado na estrada de Damasco, fora do tempo, gerado fora do tempo, a fim de que cumprisse o seu propósito de estabelecer igrejas por todo o mundo oriental, ocidental, né? Ali a Europa, toda aquela região ali do apóstolo Paulo teve uma função especial na fundamentação e na criação de diversas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo antigo. E ele se intitula, e com certeza respaldado pelo próprio Espírito Santo, como apóstolo de Jesus Cristo. Ele não era um apóstolo levantado por homens. Era um apóstolo gerado fora do tempo e gerado com um encontro pessoal ao meio-dia na estrada de Damasco, relatado lá em Atos capítulo 9, a conversão, o grande toque sobrenatural do Senhor na vida de Paulo de forma extraordinária. Por isso ele pode se declarar apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, ou seja, não brotou do coração dele, ele não se auto-intitulou apóstolo de Cristo, não, pelo contrário, ele foi chamado pelo próprio Cristo, na estrada de Damasco, ao meio-dia, através de uma experiência sobrenatural, onde ele ficou cego durante três dias, até encontrar um homem de Deus que foi ali, Ananias, na sua casa, impôs as mãos sobre ele, sobre os seus olhos, e aí se caiu aquela cegueira como escama, ele voltou a ver, foi cheio do Espírito Santo, e ali Deus liberou palavras proféticas extraordinárias que mudaram o curso da vida daquele que era um perseguidor da igreja, num apóstolo de Jesus Cristo, segundo o chamado e o mandato de Deus, né? Então nunca procure fazer algo que Deus não mandou você fazer, nunca procure inventar moda, fazer coisas que vão em contra do chamado de Deus para a sua vida, nunca fique também invejando o chamado e o propósito de Deus na vida do outro, cada um tem um mandato de Deus, tem um chamado de Deus, tem um propósito de Deus específico, Deus tem um propósito de Deus universal, que é ter uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, esse é o eterno propósito de Deus, é o chamado geral de Deus para todos os homens, mas Deus também tem um chamado específico, um mandato de Deus específico para cada um, e quem define isso é o nosso salvador e o nosso senhor Jesus Cristo, conforme ele nos relata aqui, esperança nossa, ou seja, a esperança do apóstolo Paulo, não estava em homens, não estava em políticos, não estava em partido político, não estava em que tudo desse certo, não estava em aspectos econômicos, não estava no seu patrimônio, não estava na sua herança religiosa recebida pelos seus pais, mas a esperança do apóstolo Paulo, deixada como um legado espiritual para o seu filho na fé Timóteo, era o senhor e salvador Jesus Cristo, será que Jesus Cristo é o senhor e salvador da tua vida? Tem muita gente que só quer Jesus como salvador, mas não quer Jesus como senhor, não tem como você desassociar essas duas virtudes do senhor Jesus, ele precisa ser o salvador da sua alma, aquele que derrama sobre você, como fruto da sua graça, a vida eterna, a purificação dos seus pecados, mas ele também precisa ser senhor, aquele que comanda, aquele que manda na sua vida, a vida não é sua mais, se Jesus é o senhor da sua vida, quem manda é ele, você não faz mais a tua vontade, mas a vontade dele, os teus sonhos não são mais os teus sonhos, mas os sonhos dele para você, o propósito da tua vida não é os teus achismos, não, o propósito da tua vida é o mandato de Deus, é o propósito de Deus para cada um de nós, ele é a nossa esperança, é nele que nós nos apegamos, ele é a nossa confiança, e olha que coisa linda o versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, olha que coisa linda essa questão da paternidade espiritual e da filiação espiritual, Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo, então, é o pai aqui reconhecendo o seu filho na fé, é um pai reconhecendo Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, ou seja, quem gerou Timóteo para Deus foi o próprio apóstolo Paulo, quem o conduziu a vida eterna a ter Jesus como o senhor e salvador da sua vida, foi o apóstolo Paulo, ele era filho na fé de um verdadeiro apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, que coisa linda gente, o que nós precisamos de hoje são pais e mães espirituais, o que o mundo mais precisa hoje são homens e mulheres que deem exemplo do evangelho de Jesus Cristo, que sejam testemunhos fiéis da obra vicária de Jesus, da cruz de Cristo, homens e mulheres crucificados para si mesmo, homens e mulheres que vivem para Jesus, homens e mulheres que dão testemunho do evangelho de Jesus Cristo, e se tornam pela fé, através do amadurecimento, através do evangelho e da doutrina apostólica, através desse amadurecimento, pais e mães espirituais, é o que nós vemos nessa expressão, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, um pai reconhecendo seus filhos e um filho reconhecendo seu pai na fé, ali o apóstolo Paulo como seu pai, o pater, a paternidade espiritual, e logo em seguida ele faz uma saudação, dizendo graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso pai, olha que coisa linda, a graça, a misericórdia e a paz, vem de quem? Do nosso Deus, e que Deus é esse? Não é qualquer Deus, não é um Deus com D minúsculo, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é ele quem derrama graça, o que é graça? É um presente que nós não merecíamos, é um dom recebido, é a vida eterna que é entregue através de uma vida rendida aos pés de Jesus, a graça de Deus foi revelada através do Messias, a graça de Deus é revelada numa pessoa, Jesus de Nazaré, é através de Cristo que nós usufruímos da misericórdia, das compaixões do próprio Deus, e é através de Jesus que nós temos paz com Deus, nós que éramos inimigos de Deus, através de Jesus fomos reconciliados com Deus, e agora temos paz com Deus, não é qualquer paz, não é uma ausência de guerra, ausência de conflito, mas sim uma paz interior, conforme diz Paulo, que excede todo o entendimento, a graça de Deus, a vida eterna é dada aos homens, através de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré, a misericórdia de Deus, a miséria cardia, ou seja, a miséria do homem adentrou na cardia, no coração de Deus, através da obra vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é através de Jesus que nós temos graça, é através de Jesus que nós somos capacitados, a viver essa vida gloriosa para Deus, é através de Jesus que nós desfrutamos, das misericórdias de Deus, glória a Deus, e através de Jesus é que nós temos paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento, e é da parte de Deus o nosso Pai, e também é parte do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é o teu Deus? Será que o teu Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Será que o Deus da sua vida é Mamon, Deus dos Dinheiros, ou Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Um dia nós vamos ter que responder, diante de Deus, quem é Jesus para nós? Será que Jesus é apenas um homem histórico, um ativista social, apenas um personagem da história humana? Quem é Jesus para você? Se você realmente é um verdadeiro cristão, Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você realmente é um cristão de coração, de verdade, rendido aos pés da cruz, rendido aos pés de Jesus, você vai compreender que o teu Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que nos chamou nos diversos ministérios da igreja. Deus chamou uns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso a fim de nos aperfeiçoar a imagem do seu Filho através do poder do Espírito Santo, através desses cinco ministérios. Quais são os dons que Deus tem entregue nas suas mãos? Quais são os ministérios? O que Deus tem colocado nas suas mãos que você precisa fazer para a glória de Deus? Será que Jesus tem sido a esperança da sua vida? Ou você tem colocado a sua esperança no personagem A, B, C ou D, na pessoa A, B, C ou D, no político A, B, C ou D, nos seus bens, nos seus patrimônios? Quem é a sua esperança? Então pense um pouquinho sobre isso. Nós vimos hoje, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2, que você guarde isso no seu coração. Que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Que Ele seja a esperança da sua vida. e que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja o teu Deus, o Deus de graça, o Deus de misericórdia e o Deus de paz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Dê um joinha aí, aperta no sininho, siga o nosso canal e não esqueça de deixar seus comentários e também, se você quiser contribuir, aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir com a nossa vida e o nosso ministério. Um grande abraço. Amém.